espalhando minhas figurinhas. Ele chegou mandando mensagem pra ela, oi moço, e você vê como é que ele é, e usando sua cara, cara, como é que ele é, aí ele mandou assim ó, olha o áudio que ele mandou, o machete, o Marco, é o seguinte, o Marco, o Marco, pode namorar ela, ela é a brava, ela é um roteiro, não, roteiro com, pode namorar ela, o que ele é? O Xamã tem uma caixinha, você tá chegando na cadeira, repara, Marco, bom dia, sabe que você vai chegar lá na sua curva? Mas aí é outra coisa, o dia que você ia chegar aqui né, eita, eu vou pressionar ele pra mudar essa passagem pra passar,